Oi pessoal, vamos falar sobre teste. Oi gente, nossa agenda de hoje, vou falar um pouco quem sou eu, como que eu fui da área de front para teste, depois voltei para front, vou falar um pouco sobre o robot, onde vive, do que se alimenta, o que é esse carinha, vou falar um pouco dos prós e contras de usar automação de teste, um pouco dos critérios, se eu preciso ou não de automação de teste agora na minha equipe. Vou, se der tempo, demonstrar um pouco de como o robot funciona na prática. Eu sou a Alexia, tenho 23 anos, me formei ano passado em sistemas de informação. O meu primeiro emprego, ele foi na área de front, só que depois de um certo tempo, a equipe, o projeto ficou muito ruim em questão de trabalho e chegou um determinado momento em que eu estava trabalhando 60 horas por semana, toda semana. E isso não é muito sustentável a longo prazo. Eu estava tentando, eu estava no segundo ano da faculdade, então eu tentava conciliar isso do trabalho com a faculdade e um resto de vida social, se é que dava para chamar disso. E aí chegou uma hora que eu já não estava aguentando muito aquele ritmo e eu estava topando qualquer outra coisa. Eu só queria sair daquele projeto. E quem é recrutador ou tem contato com a parte de recrutamento, a gente sabe que é muito difícil encontrar testers que saibam e se sintam confortáveis em programar. E também é muito difícil encontrar desenvolvedores que querem sair da sua área e ir para a área de testes. Encontrar essa pessoa ali é muito difícil. E foi nesse ponto que eu acabei entrando. Como eu já tinha um background de desenvolvimento, não queria mais trabalhar onde eu estava, surgiu uma oportunidade de trabalhar com automação de testes. E aí eu falei, vamos embora. Estou topando tudo. E aí eu fui com o pé atrás, mas acabei descobrindo um mundo muito legal. Eu aprendi absurdos de coisa. Comecei a trabalhar com ferramentas de integração contínua que até então eu não conhecia. comecei a trabalhar com automação de testes, aplicar coisas que eu só tinha visto na faculdade, conceitos de qualidade, coisas que a gente vê. E se você parte direto para a área de desenvolvimento e não tem contato com testes, você acaba não colocando isso em prática. E foi muito bacana porque eu consegui ter toda essa vivência. Só que, apesar disso tudo e apesar de gostar muito da área de automação de testes, meu coração ainda falava que eu tinha que voltar para front-end. Então, depois de um ano e meio, no total eu trabalhei dois anos com automação. Depois de um ano e meio, eu voltei a estudar front-end e me atualizar nos frameworks. E acabei, hoje em dia eu voltei para front-end e trabalho com React atualmente. Apesar de hoje em dia eu não ser da área de testes e trabalhar apenas com front-end, a questão de testes ainda é um assunto extremamente recorrente no meu dia. Muito por conta dessa bagagem que eu tive e da dificuldade de você encontrar desenvolvedores que tenham noção e queiram e estejam dispostos a testar. Eu não sei vocês, mas a maioria da galera que trabalha comigo não gosta de testar. E, enfim, é um dedo na ferida, porque é o seu código que está lá sendo posto à prova. Então, a galera não está muito afim, não. Então, muito por conta disso, quase que toda semana eu ainda coloco um pezinho nos testes, seja para ajudar a equipe de QA, seja para ensinar os desenvolvedores da equipe como fazer testes de componente, e como explorar melhor o código. Então, acabo sempre voltando aí para a área de QA, eventualmente. Então, vamos falar sobre o robot. O que é esse cara? Ele é um framework de automação de testes de aceitação, que a gente chama de Acceptance Test Driven Development. Ele utiliza uma abordagem de palavras-chave ou keywords. Ele é implementado em Python e suas funcionalidades podem ser estendidas usando Python ou Java. Então, se ele tem uma limitação do framework, e a gente vai entender um pouquinho mais para frente, você consegue fazer uma função em Python ou em Java e, enfim, usar normalmente. Ele usa uma premissa de sintaxe simples. Como ele é keyword-driven, ele tem a abordagem de palavras-chave, ele funciona basicamente através da divisão do test case em quatro partes diferentes. A gente tem o test step, que é uma descrição pequena da ação que a gente quer fazer, que ela vai ser feita no test object. O test object, por sua vez, é o nome do objeto ou do elemento com o qual a gente vai interagir e performar o test step. A action, é o nome da ação que vai ser executada. É um clique, é abrir o navegador, é a ação mesmo que a gente vai fazer no objeto. E test data, que é o valor necessário pelo test object para completar a ação. Então, se eu vou fazer um teste em um input, é o dado que aquele input precisa para completar aquela ação. Aqui tem um exemplo de um test case escrito em robot. Então, a gente tem open browser to login page, input username. Isso tudo são test steps. A nível de test case, a gente vai encontrar quase que só test step e test data. Os outros elementos a gente vai encontrar na declaração das palavras-chave. A gente tem também higher level keywords. Que é a criação das palavras-chave, usando uma combinação das já existentes. Então, eu preciso fazer algo específico no meu site. Só que isso é reutilizável. Como, por exemplo, um login. Quantidade de test cases que vão utilizar login é imensa. Então, eu posso criar uma keyword específica de login para reutilizar em todos os meus testes. Porque essas keywords específicas, as bibliotecas que se integram com o robot, elas não dão para a gente. Então, a gente tem que criar. Então, o grande objetivo das keywords de alto nível são um alto grau de reusabilidade. Seria o equivalente a métodos e funções que a gente consegue reutilizar dentro do nosso código. E aqui tem um exemplinho desse cara. Então, aquele test case que a gente viu, ele tinha um open browser to login page. Então, essa é a minha declaração da minha keyword. Então, dentro dela, vão ser performados os steps. Open browser, junto com a URL e qual browser que eu preciso. Maximize browser window. E todos os outros detalhes que eu preciso para fazer aquele teste. Então, agora a gente vai falar do porquê que o robot é tão legal. Ele tem uma integração com o Selenium. Para quem não conhece, o Selenium é o maior framework de automação para browsers que a gente tem atualmente. E o Selenium fornece toda a integração que ele tem através das APIs integradas com o robot. Então, é possível fazer praticamente qualquer ação dentro do browser, utilizando a biblioteca do Selenium. Não apenas o Selenium, mas o robot se integra com várias outras bibliotecas de automação. Como, por exemplo, o Operating System, Telnet, DateTime, Appium. Se você quiser fazer algo voltado para mobile. O robot tem um relatório claro e um log detalhado. Depois de cada execução dos testes, ele gera para a gente um HTML super detalhado de tudo o que aconteceu naquela execução. Passo por passo, de todas as keywords que a gente declarou, ele vai listar lá quanto tempo demorou a execução, quanto tempo demorou para aquele elemento aparecer na tela, quando falhar, onde falhou, por que falhou. Geralmente, ele coloca um screenshot da hora em que o teste falhou. E isso tudo, ele dá para a gente de graça. Então, no final de cada execução, você já tem lá o seu relatório de como foi a sua build de testes, de como tudo aconteceu. E isso, para quem é, quem está ali mantendo o framework de automação, é extremamente importante. Porque, como você vai saber que o teste falhou, em que hora que ele falhou, isso tudo, o robot já entrega para a gente. O robot, como automação, ele está muito próximo do conceito de Continuous Integration. Então, quando a gente fala de um ambiente que quer fazer várias releases e várias entregas com qualidade, é muito importante que você tenha a automação. Então, ele tem integração com as principais ferramentas, Jenkins, Ant, Maven, que facilita muito na hora de você montar todo esse ambiente de integração contínua. E, principalmente, que é uma das grandes premissas do framework, é fácil de aprender. A ideia dele, de ser keyword driven, é de que uma pessoa não técnica consiga olhar o código e entender o que está passando ali. Então, quando você pega os testes, test cases que estão escritos lá no Gira, e você olha o seu script de automação, é praticamente a mesma coisa. Como eu mostrei ali antes, a gente só descreve o passo que a gente está fazendo. Então, se o meu passo é abrir o navegador, é isso que vai estar escrito lá. E é isso que vai estar escrito também no test case como um requisito. Então, essa proximidade entre o test case e o script faz com que a curva de aprendizado seja muito pequena. Então, agora a gente vai falar do se a gente precisa mesmo de um framework de automação ou não. Porque talvez não. Talvez, apesar de muito legal, e que quando é feito em um ambiente que faz sentido, a automação vai te ajudar muito. Ela reduz muitos custos, reduz custos com testes de integração, de regressão. Você consegue garantir que as coisas que você está entregando não estão quebrando coisas que você já tem. Se quebrar, a build falha e a atualização não sobe. Só que isso tudo tem um custo. A manutenção de testes de automação, especialmente do robot, ela é muito cara. Porque os testes do robot, eles lidam diretamente com a interface do seu site. Então, cada alteração que você fizer no seu HTML, no seu CSS, uma classe que você alterar, já pode quebrar o seu teste. Porque na hora de rodar, ele vai estar esperando uma coisa que pode não estar mais lá. Ou então, se algo demorar demais para carregar, ele pode falhar. Essas coisinhas fazem com que o custo de manutenção de um framework de automação seja muito caro. E se você não tiver processos bem definidos, talvez isso não faça muito sentido. Se o seu sistema está em uma fase muito turbulenta de alterações, talvez não seja a melhor hora de investir no robot. Porque talvez você vai ficar só com a sensação de que você está enxugando gelo. E é literalmente isso. Você cria o seu script de automação, sobe, ele está passando perfeito. Amanhã acontece alguma alteração no código, no CSS, e aí ele quebra. E aí você tem que ficar nessa de tentar estabilizar o seu framework. A automação de testes é algo muito valioso, quando a gente está falando sobre entregas frequentes e confiáveis. Mas ela também pode se tornar um fardo e algo que vai drenar os recursos da sua equipe e você não vai ter um retorno real disso. O segredo, como qualquer coisa na vida, é a gente tentar balancear o valor de adicionar a automação com o tempo que vai ser necessário para fazer. O meu intuito, assim, com a palestra não é muito de fazer com que vocês saiam daqui sabendo automatizar tudo. Eu acho que em um evento de front-end não é exatamente isso que vocês estão buscando, mas mais de vocês entenderem como isso pode melhorar a performance da sua equipe, a qualidade do seu sistema, de como a gente, como desenvolvedor front-end, pode ajudar a galera que faz a automação. Por exemplo, algo que facilita muito a vida e que eu vejo pouquíssimo no código é colocar a ID nas coisas, colocar a ID em tudo, porque fica muito mais fácil para a gente usar os seletores que vão interagir com os objetos. Mas não é uma prática muito comum, pelo menos onde eu trabalho. Então, agora eu vou mostrar para vocês, na prática, como que o robot funciona. Essa é a IDE do robot. Ela é uma ideazinha padrão. Ela é muito simples, mas, ao mesmo tempo, você não precisa fazer muita configuração para conseguir executar os seus testes. Então, é bem mais simples. Aqui a gente tem... Ele dá muito uma visão de Excel para a gente, porque, no fundo, a questão de ser keyword-driven é muito isso, de você separar em tabelinhas o seu passo a passo. Então, por exemplo, essa keyword, ela vai esperar um elemento, ela vai clicar no elemento, e vai continuar esperando. E aqui, a gente tem nossos testes. Vou rodar. Espero que apareça nessa tela, e não nessa. Aqui não aconteceu. Peraí. Aqui ele apareceu na tela errado. Então, agora ele... Acho que vai certo. Certo. Então, basicamente, esse teste, ele entrava no site do Frontin Campinas, e ia para a página de comprar o ingresso. e vou tentar rodar ele lá, ao invés de aqui. De novo. Bom, antes disso, sobre o que eu falei. Aqui a gente tem o report. Depois que o teste rodou, eu tenho aqui o meu HTML, que me mostra a execução dos meus testes. quanto tempo demorou cada um para rodar. E eu posso saber mais ainda sobre ele. E aqui a gente tem o log. Então, cada keyword que eu usei, eu consigo investigar tudo o que aconteceu. E, por exemplo, se o meu teste falhar, vai estar descrito aqui também. Deixa eu tentar rodar novamente. Deixa eu tentar rodar novamente. Mas, basicamente, ele vai entrar lá no site dos ingressos. первão, eu posso ou E eu sou aqui. E eu sia assim. Só um minuto. Sumiu meus slides. Espera aí. Bom, não tinha mais nenhum slide, eram só as perguntas mesmo. E agora, se vocês tiverem alguma dúvida, caso queiram fazer alguma pergunta, agora é a hora. Não? Eu sei que está todo mundo com fome. Então... Achei. É isso, pessoal. Meu Twitter, meu Instagram. Caso vocês tenham dúvidas, queiram saber como que dá para usar a automação no projeto de vocês, fique à vontade. É só me procurar. É isso. Obrigado. 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 Obrigado.